Boa tarde a todos aí no estúdio, a todos que nos assistem. Senador, você chegou a conversar com o seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, sobre o que aconteceu lá na Câmara hoje? Avinato, no meu lugar, obrigado pela oportunidade, pela pronta resposta. Eu estava numa audiência pública há quase quatro horas aqui na Comissão de Justiça do Senado. Aí quando eu saí, eu tomei conhecimento do que tinha acontecido. Por coincidência, o Eduardo tinha acabado de chegar na comissão, me explicou. E realmente é algo que deixa a gente muito indignado. Quem tem o sangue de quem sofreu um atentado de um ex-militante do PSOL. E o que ele me relatou foi uma coisa que foi o seguinte, ele estava lá em alguma discussão, debate, dentro da comissão na Câmara, quando esse deputado do PT começa a fazer provocações, levando para o lado pessoal, dizendo que a facada em Bolsonaro foi uma facada fake e que sangrou foi pouco. Então, obviamente, que não tem como, Pavinato, o sangue não subir numa hora dessa. E um deputado que leva para esse caminho um debate que era preciso ser sério, é porque ele não tem ideia do que é para um filho ver um pai aberto, em cima de uma maca, com a barriga rasgada, com o intestino para fora, sendo lavado com água e mangueira para tirar fezes e sangue do intestino dele, para brincar com um assunto desse. Então, o mínimo que esse cara, esse deputado, tinha que fazer era via pública e pedir desculpas. Porque a narrativa vai ser o quê? De o Eduardo Bolsonaro partiu para a agressividade, que resolve tudo na pancada. E não é isso. E não é isso. Mais uma vez, é ele reagindo a uma agressão baixa, escrota dessa. Até me perdoa a palavra, porque tira do sério. A gente que viu, quase viu o pai morrer, e já não é a primeira vez que isso acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Eu passei por uma situação similar no começo do mandato, aqui no Senado, por um outro deputado do PT, que veio a uma audiência pública no Senado fazer esse tipo de provocação. Só que ele provocou, e depois da minha reação mais enérgica, ele, graças a Deus, também ficou na dele, mas não pediu desculpas. Então, esse deputado tinha que vir a público e pedir desculpas. Ele não fez isso até o momento. Porque não se brinca com a quase morte de um pai. Ele não pediu desculpas a ninguém, não veio a público, ninguém deu uma nota. O Partido dos Trabalhadores não fez uma nota também, chamando a atenção desse deputado. Até o momento, é o silêncio. Pois é, é indignação. Você vê que, na prática, o discurso deles é outro. Eles pregam a coisa, pregam o amor, e o tempo inteiro levam para esse lado. Inclusive, tinha um documentário que estava no ar até pouco tempo no YouTube, e que foi tirado do ar, um documentário produzido por um blog de esquerda, tentando fundamentar que a facada não existiu. Inclusive, vários que falaram isso foram processados até pelo Hospital Einstein, que teve ganho de causa, e tiveram que indenizar o Einstein, porque, obviamente, se a facada foi feita, o Einstein teria participado de todo esse conluio para produzir um fato político que, em tese, beneficiaria Bolsonaro. Então, não tem perna em cabeça isso. Isso é de uma baixeza, isso é de uma covardia, isso é de uma falta de preparo para quem não sabe debater e ter que levar para o lado pessoal. E é óbvio que isso gera uma revolta. Eu estou aqui indignado. Estou indignado porque eu vi o meu pai quase morrer. Eu sei que até hoje ele sofre por causa disso. Meu pai, com quase 70 anos de idade, ainda de vez em quando bateu uma bolinha com a gente para a nossa semana, não pode mais bater, jogar um futebolzinho. A coisa que ele mais amava fazer, que era saltar de paraquedas, não pode porque os médicos proíbem. E por causa do impacto que pode ter e ter alguma modificação aqui numa tela de proteção que ele tem que usar, colada com a parede do seu abdômen, para não dar hérnia. Quer dizer, é um... E eu lamento que, mais uma vez, a esquerda que prega uma coisa e faz outra, o mínimo que esse deputado pode fazer é via público e se desculpar. O mínimo. Porque eu não tenho dúvida, Pavinato, que daqui a pouco vão começar as representações no conteúdo de ética contra o Eduardo Bolsonaro. É uma coisa de outro mundo. A gente está vivendo em tempos sombrios. Não tem... As coisas estão de perna para o ar.